Local. É isso mesmo, muito bom dia. 11h50, 11h49, daqui a pouco o relógio virando. Bahia no ar agora começa mais cedo a notícia chegando antes pra você. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje você vai ver aqui que seis bandidos armados invadiram duas casas e mataram uma mulher e um homem no bairro de Parip. Aqui em Salvador. A nossa equipe esteve lá, daqui a pouco você vai saber os detalhes desse caso. Você vai ver também a ação dos bandidos que assaltaram o Mercadinho no recanto das Ilhas. Ontem nós mostramos aqui ao vivo a perseguição da polícia a esses dois assaltantes. Eles ainda não foram presos, mas olha, o crime foi registrado pelas câmeras do Circuito Interno de Segurança do Estabelecimento. Olha aí, o momento em que eles chegam ao Mercadinho, daqui a pouco você vai ver as imagens, a imagem completa disso aí. Fazem como se fossem clientes. Na hora que chegam ao caixa que eles vão anunciar assaltam. Olha aí, o momento em que eles sacam a arma, um deles saca a arma e anuncia o assalto. Levaram dinheiro do caixa, levaram pertences dos clientes. Olha aí, parece que eles estão vestidos com alguma farda de colégio, pareciam que era estudante. Acima de qualquer suspeita. Olha só, olha a ação desses bandidos. Você que já viu esses caras, sabe quem são, liga pra polícia e denuncia. Daqui a pouco a reportagem completa, o gerente conversou com a gente pelo telefone ontem, diz que já foram assaltados três vezes, que ele não aguenta mais, que o estabelecimento já foi assaltado três vezes. E ele quer ajuda da população, porque é a denúncia que ajuda a polícia a prender esses caras. Chegam aí como se fossem clientes, ainda pegam um produto, vai, leva pro caixa. Na hora em que deveria botar o dinheiro, eles tomam o dinheiro do caixa. Você vai ver a ação desses bandidos daqui a pouco aqui no programa. Enquanto você vai me assistindo, pode pegar o telefone e ligar pra mim, que hoje tem balão premiado pra você, valendo até 600 reais. Pega o telefone e liga pra mim, 0157199653011. 0157199653011. Eu tenho três balões te dando até 600 reais hoje. 11h51, que meio dia, minha gente. 11h51, acostumado com o horário antigo. Agora a gente chega mais cedo na sua casa. Eu vou pra um rápido intervalo, mas você continua comigo, não sai daí não. No próximo bloco você vai ver que na cidade de Itabuna, no sul do estado, esse homem aí, 30 anos, morto com três tiros quando andava por uma rua. Morto no meio da rua, daqui a pouco você vai saber os detalhes, não sai daí.